Tudo sobre o Flamengo, notícias, informações, análises antes e depois das partidas, você encontra aqui no Fla Repercute. Aproveita e já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sino das notificações para não perder nada do que produzimos aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias com informações atualizadas para você. Vamos ao conteúdo deste vídeo. Olha aí, o Pedro na tela para a gente, personagem do Flamengo neste fim de semana, foi titular contra o Furacão e os números dele nesta temporada são 17 jogos, 7 como titular, 3 completos, 3 gols, 2 assistências, minuto para participação em gol, 144,8. Vive um jejum de 60 dias sem marcar. Vamos falar com a Roberta Barroso, que traz mais informações para a gente do Flamengo. No fim de semana foi derrotado para o Atlético Paranaense, jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas na quinta-feira também tem Libertadores. Tem uns dias a mais aí para trabalhar o Paulo Souza. Bem-vinda mais uma vez, Betá. Oi, Glaucia. Obrigada. Boa tarde de novo para vocês e para quem está chegando também agora aqui no Sport Center. É isso. O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, já de olho nesse jogo pela Libertadores contra a Universidade Católica na quinta-feira, mas ainda também pensando no que aconteceu no fim de semana, o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0. A gente que vinha falando da evolução desse Flamengo, acabou que o time teve um desempenho ruim nessa partida. O Paulo Souza poupou alguns jogadores titulares. O Felipe Luiz, Davi Luiz, Gabigol e Everton Ribeiro começaram no banco de reservas, até por desgaste físico. O técnico Paulo Souza confirmou isso depois, na entrevista coletiva, disse sobre esse desgaste físico, tanto do Gabigol quanto do Everton Ribeiro e também pelos jogos em sequência que vem acontecendo e por isso poupou alguns atletas para esse jogo. Acabou também que a dupla de volantes, os dois que vinham se destacando, o Thiago Maia, que vinha se recuperando nesse Flamengo, o próprio João Gomes aqui. A gente vem sempre elogiando que já é um dos pilares desse time de Paulo Souza. Os dois tiveram aquém do esperado nessa partida e o meio campo ficou um pouquinho bagunçado. A gente pode dizer também que o coletivo estava pouco inspirado nesse jogo. Apesar disso, na entrevista coletiva, o técnico Paulo Souza falou que o Flamengo merecia um empate. O Paulo Souza chega agora aqui no Sporting. Nós entrámos bastante bem no jogo. Os primeiros 10 minutos, penso que foram bem conseguidos. E dentro da sua pergunta, não só criámos pouco, como também o nosso adversário criou pouco. Ou seja, acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas. Para então o Paulo Souza, mas de fato o Flamengo não teve o mesmo nível das últimas atuações que a gente vinha falando até desse crescimento do Flamengo, mas pode também ter sido um jogo fora da curva essa partida diante do Atlético Paranaense. Quem teve uma oportunidade foi o Pedro, começando como titular no time do técnico Paulo Souza, a gente que vem falando. Quando que o Pedro vai receber uma oportunidade? E ele teve essa oportunidade, tentou, foi esforçado, mas como eu disse agora há pouco, o meio do campo do Flamengo estava um pouquinho mais bagunçado. O Pedro ficou um pouco isolado lá na frente, não conseguiu balançar as redes. Já são 12 partidas sem balançar as redes. A última vez que marcou foi diante do Botafogo ainda pelo Campeonato Estadual. O Pedro que voltou a ser titular desse Flamengo depois de sete jogos. Agora o Flamengo olha para frente, quinta-feira tem Libertadores, o Rubro Negro enfrenta a Universidade Católica do Chile, está treinando agora à tarde, então, já com a cabeça nesse jogo, o Flamengo que viaja na quarta-feira, Glaucia. Boa, Roberta. Siga conosco, que nós já vamos falar de outros dois atacantes, mas de uma outra história que dá um bate-boca nas redes sociais. Antes, vamos falar aqui do Pedro. Mária, havia uma expectativa muito grande para esse Pedro titular no jogo do fim de semana, pelas poucas chances até que ele tenha recebido de ser titular, embora o Paulo Souza tenha dito recentemente que ele tem treinado muito bem, eles andaram conversando, enfim. E é claro que se espera muito que o Pedro vá, entre, faça gol e tal. Mas o que dá impressão nesse time do Flamengo, muitas vezes, é que aquele último terça ali a bola não está chegando. E talvez isso comprometa também demais o Pedro. Embora ele se movimente, tente buscar outro jogo, isso também prejudica demais a vida do Pedro lá na frente. Nesse jogo agora, especificamente, prejudicou demais. Porque foi um Flamengo muito abaixo do que mostrou nas últimas partidas. Seria um teste muito interessante para o Paulo Souza atuar fora do Maracanã, porque vinha de três jogos muito bons dentro do Maracanã. Então, seria um teste bem interessante para ele mostrar essa crescente do Flamengo. Mas 1x0 na Arena da Baixada também não é nada fora do normal. Acontece, casa do adversário, um time que também se encaixa com o trabalho do Carilli chegando agora. Eu acho que a grande questão, no meu ponto de vista, é que o Flamengo tem um elenco tão recheado, que claro que tem os titulares, mas quem entra também tem um nível técnico muito bom. Então, não pode cair tanto de rendimento. Ontem, acredito que foi um caso específico, jogadores que vinham atuando muito bem, como a Roberta falou para a gente, os dois volantes ontem não atuaram bem. João Gomes, o Thiago Maia, teve até um Arrascaeta menos inspirado do que estamos acostumados a ver. Do Arrascaeta poupou alguns jogadores, mas tem que entender se essa conversa do Paulo Souza com o Pedro foi no sentido de que alguém tem que ceder um pouco de cada lado, o Pedro não jogar tão fixo, porque não é o esquema de jogo que o Paulo Souza quer, mas também o Paulo Souza não querer de um Pedro, talvez uma mobilidade de um Gabigol. Então, tem que entender as características do jogador, e o jogador entender o que o treinador quer. Se o Pedro quer continuar no Flamengo, ele quer ter sequências de jogos, ele tem que se adaptar um pouco ao que o Paulo Souza pede para ele. A gente só vai conseguir avaliar isso mais para frente, porque ontem, na partida contra o Atlético Paranaense, realmente não deu para o Pedro, porque o time não contribuiu. Roberta Barroso, agora a história é a seguinte, entre Gabigol e Hulk. Tudo começou porque o Gabigol respondeu um tweet de um torcedor falando de um lance do Hulk no jogo contra o Coritiba, uma falta, e aí agora eles estão se estranhando pela internet, é isso, Roberta? Pelas redes sociais, é? É verdade, Glaucia, tem treta nas redes sociais, o Gabigol fez uma ironia em relação ao lance, que tem viralizado também o jogo entre o Atlético Mineiro e o Coritiba, o Hulk cometeu uma falta no jogador do Coritiba e naquele lance levou apenas cartão amarelo. E aí esse lance vem sendo repetido diversas vezes nas redes sociais. E aí um comentário de um torcedor, de um integrante ali na rede social, disse que se fosse com o Gabigol, ele seria multado nessa partida, e aí o Gabigol respondeu. E está aí então a resposta do Gabigol. Se fosse comigo, seria cartão vermelho, 25 jogos de suspensão, iria para a delegacia por agressão, aí ele ria, e também matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e aí ganharam Ibope. Está aí então a resposta do Gabigol. Só que aí o Hulk não gostou, ele viu esse comentário do Gabigol, e aí o Hulk respondeu também, dizendo que o Gabigol acabou pegando embalo em quem tem mais moral em nível mundial. E aí teve resposta de novo do Gabigol, dizendo, interpretação não está tendo. Então, polêmica nas redes sociais, ironias entre Hulk e Gabigol. Glaucia. Valeu, Roberta. A treta nas redes sociais. Gostei como a Berta definiu. Um beijo, obrigada, bom trabalho por aí. Está vendo, Mari? Isso mostra como os dois times também estão ali, sempre rivalizando por títulos, pela história e retrospecto recente dos dois, né? Com certeza. Se você pega o recorte do comentário do Gabigol, em nenhum momento ele cita o Hulk. Ele cita um lance que o Hulk está presente, que se fosse o Gabigol... Exatamente. Que se fosse o Gabigol neste lance, o peso seria maior da punição. Mas aí é claro que quem recebe essa informação... É que na postagem do torcedor vinha o lance. Exatamente. Aí o Gabigol repostou e colocou isso aí que a Berta trouxe para a gente. Aí vai lá o Hulk e também responde. Mas falando do lance, expulsão. Isso não tem o que debater. Não tem o que debater. E eu acredito que o Hulk, ele sairia melhor nessa situação se ele pudesse responder ao Gabigol na forma até de um pedido de desculpa para o jogador que ele agride. Porque é uma agressão. Dá para ver claramente que ele dá um chute com a intenção de pegar e ele sairia muito mais por cima do que fica debatendo, repostando, tweet ou não. Tá. E o Hulk ainda fala ali, né? De... Pelo ângulo e tal. E assim como o juiz, ele também entendeu que foi cartão amarelo, que foi o que ele recebeu para essa falta. E a gente tem aí, então, a discussão entre Hulk e Gabigol. Gabigol e Hulk. Vamos ver se até o fim da tarde teremos a réplica, a tréplica e aí vai indo.